Há 12 anos atrás, eu era uma criancinha que corria pelos corredores da tenda junto com os meus amigos, atrás de copinho de ceia pra fazer a maior pilha de copinho de ceia possível. Depois disso a gente subia todo mundo no pé de amora, voltava com a mão roxa e com a cara toda manchada pra casa. E crescer na Ibabe, nesse ambiente de amigos, hoje eu tenho alguns deles ainda que brincavam comigo de copinho de ceia e amora. Crescer nesse ambiente me ensinou algumas coisas. E eu posso falar duas hoje aqui. É que Deus escolheu se manifestar nas pessoas e através das pessoas. E hoje é um prazer pra mim poder passar isso pros ceia e pros adolescentes onde eu sirvo, como um líder de pequeno grupo, e falar pra eles que Deus escolheu estar nas pessoas, que Deus escolheu estar nos seus amigos e que Deus escolheu se manifestar através de você.